Olha agora, tem um rapaz de camisa preta e de bermuda aqui que eu acho que ele tá querendo seguir vocês. Não, eu acho que tá querendo seguir, não sei. Tá de camisa preta e bermuda. Eu tava vindo lá, quando eu passei aqui, que eu olhei, eu falei, eu observei, eu falei, eu acho que ele tá querendo seguir elas. Sei. É bom, é, não, mas assim, se ele quiser seguir, até pode ser que, de repente, seja vantagem ou não. Eu vi que ele tava querendo seguir, ele tá de camisa preta, sem reparar, não, camisa preta, bermuda jeans, tá com uma mochila nas costas, desenho de escubidu, desenho de escubidu, desenho de escubidu na camiseta, não viram? Não viram? Não, então, eu quero seguir vocês no Instagram. Eu, camiseta preta, bermuda jeans, mexila nas costas aí, escubidu, vocês não viram? Eu tô querendo seguir vocês, seguir no Instagram. Não, eu tô disfarçando aqui, rapaz, não toco. Um rapaz de camisa preta e bermuda jeans querendo seguir vocês, não sei se vocês perceberam, querendo seguir vocês. Vocês chegaram ver de camisa preta e bermuda jeans? Não. Não repararam? Ele queria, tava querendo seguir, acho que ele tava querendo seguir vocês, eu não sei se é, se pra vocês tem algum problema, de repente eu tô só dando um toque antes, porque camiseta preta, bermuda jeans, tava com a mochila nas costas e o escubidu. Ei, quero seguir vocês no Instagram, gente. Não, atravessa não, deixa eu falar pra você, atravessa não. Tem um rapaz de camisa preta e calça bermuda jeans, tá lá querendo seguir vocês. Eu ia atravessar, não ia? Então, ele tá de camisa preta e de bermuda jeans, mas ele tava querendo seguir vocês. Foi? Foi, foi. Não reparou, você não viu? Eu vi. Com a mochila nas costas, com o desenho do escubidu na camisa. Não, não prestou? Vocês vieram lá de cima, né? É. Vieram lá de cima. Eu tava observando lá, lá atrás. Não olha agora, tem um rapaz, camiseta preta e belíssima. É, tava se rindo de vocês. Querendo seguir vocês, não sei se vocês perceberam alguma coisa. De camiseta preta e tal, sabe? Tem bermuda jeans. Tava lá, querendo seguir vocês. Eu não sei se... Porque eu vim de lá observando. Camisa preta? Camisa preta e de bermuda jeans. Querendo seguir vocês. Qual que é o seu nome? Vai ser aconhecido aqui? Não, não. Não? É, porque o que acontece, ó. Camisa preta e bermuda. Qual que é o Instagram de vocês? Eu quero seguir vocês. Eu quero seguir vocês no Instagram, pô. Não sei não, velho. Toma um bagulho pra vocês. Vocês estão vindo de lá, não estão? Vocês viram lá atrás, cara de camisa preta e bermuda jeans, querendo seguir vocês? Não, eu não. Agora vocês estavam passando pelo conto, eu tô vindo de lá, né? Como é que é então? Camisa preta e bermuda jeans. Querendo seguir vocês. Eu não sei. Tá com uma mala. Camiseta preta e bermuda jeans, pô. Ah, o senhor? 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 Camiseta preta e bermuda jeans. Camiseta preta e bermuda jeans. Queria seguir vocês, pô. No Instagram. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês repararam aqui atrás? Não olhem, não olhem agora. Um rapaz de camisa preta e de bermuda jeans, querendo seguir vocês. Eu não sei. Eu tava querendo seguir vocês. Camisa... Não reparou? Camisa preta e bermuda jeans. Não, senhor, não. Ah, sim, sim. Sou eu mesmo. Tô querendo seguir vocês no Instagram, entendeu, gente? Dá uma olhada ali, ó. Vendo o carro apegadinho ali, ó. Câmera de dentro. Olha lá. Espera aí. O ônibus parou bem na hora. Quero um pouquinho só. Manda um joinha pra nós lá. Um cara de camisa preta, bermuda jeans, querendo seguir vocês. Seguiu, né? Ela já matou. Ela falou. É ele. Menina, pode passar de boa. Como é que é seu nome, querida? Suando, Levi Cavallini. Não sei o que, querida. E certo. Olha só. Podia ser o que esse velhão? Aquele carro lá embaixo, ó. Uma pegadinha sobre ela lá dentro. Ó. Eu quero seguir vocês no Instagram. Aí, tá vendo? Camisa preta. Também fica vazio na pegadinha. Instagram. Tudo bem? Tudo boa na internet lá? Obrigado, gente. Vai comer, meu Deus. Até mais. Até mais. Vem, fica vazio. Eu quero seguir vocês no Instagram. É por isso. Obrigado. Você vai mostrar. Vocês. Dá uma olhada dentro daquele carro lá. Lá no estacionamento. Aquela ECM lá, ó. Deixa o ônibus de papo lá, ó. Pera aí, pera aí. É uma pegada. Ó o coração da mulher como é que ficou. Tá vendo lá? Lá dentro da ECM. É uma câmera. Meu nome é Levi Cavallini. É uma pegadinha. Eu quero seguir vocês, pô. No Instagram. Dá uma olhada na mulher aqui. Tá dando uma agulha. Mas eu disse... É, né? Bigode. Eu também. Porque realmente acontece. Mas eu disse que ele tava querendo seguir vocês. Foi eu mesmo. Camisa Preta, Bermuda Diz. Quero seguir vocês no Instagram. Você tá dizendo que esse filme é um louco. Você quer ver que esse negócio é pra frente. É só uma brincadeira. Simpatia. É um louco simpático. Muito obrigado pela simpatia. Agradeço. E vocês também foram super simpáticas. Podemos passar de boa lá, tranquilo. Levi Cavallini no YouTube, no Face e no Instagram. Tá? Sou eu mesmo. Quero seguir vocês. Seguir vocês no Instagram, gente. Eu queria dizer assim. É você mesmo. Gente, ó. Camisa Preta, Bermuda Diz. O Scovidu. Eu quero seguir vocês. E seguir vocês no Instagram. Sabe por quê? Qual é o seu nome, Igor? Meu nome? Qual é o nome? Pode falar. José, e a senhora? Agora olha só pra trás. Olha pra trás. Olha ali dentro do carro. Olha lá uma câmera ali. Você toma uma pegadinha. Uma pegadinha. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Eu quero fazer um cavalinho. Peguei vocês. Eu tenho um cara que quer seguir vocês. De frente, Bermuda. Sou eu mesmo. Eu ia dizer. Eu fui ali. Eu ia dizer. Manda um joinha pra nós lá. Vamos passar na internet lá. Tá bom? Vamos com o meu querido. Obrigado. Não ficam assustados não. A gente ia atravessar na hora. Falou. Meu Deus do céu. Falou com Deus. Olha ali. Tá indo do carro ali. Uma pegadinha. Dá pra vocês uma pegadinha. Olha que eu brinquei do carro ali. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. Como é que tu não papai? É Lucas. Ô Lucas. Mateus. Mateus. Olha eu não. Olha ali. Olha ali. Eu decinei. Agora de pouco eu peguei a mulher lá. Ali eu falei todinho. Eu falei. Camisa preta. Bermuda. Muita nas costas. Fiz com Bidu. Vamos esperar de falar mais um. Mais um. Mas gente. Meu canal de comédia lá na internet. Levi Cavallini. Pode passar de boa lá. Pegadinha. Quero seguir vocês. aqui no dia. Olha. Vamos seguir lá.